O que é que eu ia ser? O tempo lá era parado, quando o sol era gelado Quem eu era, não era quem eu ia ser Mas quando eu te chamei, bateu na minha porta Eu arranquei Antes eu era só, agora não sou mais Te convivei para ficar A casa é sua, Deus, pode entrar Onde as coisas de lugar A casa é sua, Deus, pode entrar Onde as coisas de lugar Onde as coisas de lugar O que é que eu ia ser? O meu voar era parado, o meu sol era gelado Quem eu era, não era quem eu ia ser Mas quando eu te chamei Bateu na minha porta Bateu na minha porta E o meu ar Onde as coisas de lugar 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 A casa é sua, Deus, pode entrar Onde as coisas de lugar 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 Obrigado.